Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi o maior serial killer da história de nosso país. Sua trajetória de assassino em série começou com apenas 14 anos, por causa de uma pequena briga com seu primo. Ele me deu um soco no zóio por causa de um cavalo, que eu tinha pegado o cavalo dele para dar um rolê. Falei, vou matar você. Em 1973, Pedro Rodrigues Filho foi preso, com 18 anos de idade. Condenado a 128 anos de cadeia, foi levado a uma prisão de segurança máxima em Taubaté, por ter assassinado dezenas de pessoas. Em poucos meses, se acostumou a viver entre as grades. Ele sabia que para ser respeitado em meio aos maiores criminosos do país, era preciso honrar o nome que recebeu nas ruas, Pedrinho Matador. Um vício. É um vício, eu mato. Depois de condenado, sua pena foi estendida para mais de 400 anos, pelos assassinatos que cometeu dentro e fora da cadeia. Dizem que ele matou mais de 71 pessoas. Ele afirma ter matado mais de 100. Uma delas foi seu próprio pai. Ele deu 21 facadas à minha mãe, eu dei 22. Você tirou o coração do teu pai? Um pedaço, um pedaço. Um pedaço e jogou fora? Um maciguei e despefou. Este foi o homem que ficou mais tempo preso no Brasil. Foi condenado a 400 anos de prisão. Mas devido ao artigo 75 do Código Penal de 1940, nenhum brasileiro pode passar mais de 30 anos na cadeia, independente da gravidade do seu crime. Em 2019, a lei passou por mudanças no pacote anticrime, estendendo esse limite para até 40 anos de prisão. Devido à lei de nosso país, ele vive livre. Assim como as mais de 700 mil pessoas que deveriam estar presas, mas estão soltas no meio de nós. Foragidos, responsáveis por mais de 47 mil estupros por ano e por mais de 50 mil homicídios. 50 mil vidas perdidas. 50 mil despedidas. Estamos em um cenário de guerra, como se estivéssemos entre loucos. O documentário original da Brasil Paralelo é a maior investigação já feita sobre a crise de segurança pública em nosso país. E a redução de pena é somente um dos problemas. Viajamos o Brasil de norte a sul e leste a oeste para entrevistar as maiores autoridades do assunto. São mais de 50 entrevistados, entre policiais, juízes, advogados, políticos, professores, intelectuais e jornalistas. O filme revela pela primeira vez as verdadeiras causas da insegurança que afeta todos os brasileiros. Ele também irá mostrar o mundo real do combate ao crime, com o dia a dia e as dificuldades das polícias no Brasil. E apresentará um olhar científico amparado em dados e uma longa pesquisa livre de ideologias e desinformação. Toque no link deste vídeo para se tornar um assinante do streaming da Brasil Paralelo e assistir agora a trilogia Entre Lobos. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.